O 2 de julho também serve de vitrine e termômetro de popularidade para os políticos. Voltamos agora ao vivo com o repórter Glauber Moraes na Praça Municipal. Glauber, com você. Pois é, Igor. É uma festa muito democrática, tem espaço para protesto, espaço para orgulho físico. E na parte política é também um espaço aí. A gente vive um ano anterior a um ano de eleição. A gente vai conversar agora com a deputada federal Alice Portugal, do PCdoB. Deputada, boa tarde. Mais um ano participando, claro, do 6º de julho. Tem essa característica mesmo e do ponto de vista político é interessante esse contato. Serve de termômetro de repente também. A gente vê que as pessoas param vocês aqui para conversar, para trazer as reivindicações. Por que é importante participar e estar presente nesse dia? O 2 de julho é a nossa data maior. É um momento de afirmação da cidadania, da brasilidade, onde o povo, em luta, no recôncavo baiano, finalizando em Salvador, consolidou a independência do Brasil. Portanto, foi pelas vias da política. Então, é uma data política. É uma comemoração cívico, militar e política. Porque, objetivamente, ela nos inspira a continuar mudando a Bahia. Ajuda a aproximar também, porque, de repente, no dia a dia, a senhora está em Brasília, está viajando, fazendo os contatos. Mas esse contato direto não é tão comum, não há tantas oportunidades. Sem dúvida, nos traz para os braços e para os olhos da sociedade. E esse contato direto faz com que a representatividade seja exercida na sua magnitude. Eu venho desde menina, com a bandeirinha da Bahia na mão, depois com os hinos pela libertação de nosso país, e agora com a Bahia livre. A gente vê que tem muitas mulheres, muitas baianas participando também. Isso vem desde as lutas pela independência do Brasil aqui na Bahia. Como é que a senhora vê o exemplo das mulheres, tanto as heroínas, né? A gente tem os exemplos da Maria Quitéria, da Joana Angélica, mas as mulheres anônimas também que contribuíram para essa conquista. A historiografia brasileira, ela foi injusta com mulheres e com negros, né? E com indígenas também. Nesse momento, nós estamos afirmando as nossas heroínas. Maria Quitéria, que já está inscrita no livro dos heróis nacionais. Joana Angélica também. A nossa Maria Filipe, a de Itaparica, também em processo de registro como heroína da luta pelo 2 de julho. Então, as mulheres estão sendo afirmadas na história, mas acima de tudo, afirmadas na realidade brasileira, com a presidenta e com valorosas mulheres ajudando a mudar o Brasil. Pois é, e por falar nesta participação e contribuição feminina nas lutas pela independência do Brasil na Bahia, consolidadas no dia 2 de julho, a gente vai acompanhar agora um pouco de como é que se deu essa participação e como é que isso é lembrado, é mantido na memória do povo até hoje. Acompanhe na reportagem. Mulheres de coragem, mártires como Joana Angélica, a diretora do convento da Lapa resistiu tentando impedir a passagem de soldados portugueses pelo local. Num dos mais marcantes momentos das lutas pela independência do Brasil na Bahia, a abadeça se postou bem em frente a esta porta para defender o convento de soldados portugueses. Era fevereiro de 1822. Ferida por baionetas, ela tombou neste exato local. O dia 20 de fevereiro daquele ano ficou marcado na história e no prédio hoje ocupado pela Universidade Católica do Salvador. A porta permanece intacta, assim como os armários da religiosa. Armas utilizadas na resistência aos invasores também foram preservadas. Outra mulher baiana que entrou para a história como heroína precisou se vestir de homem para lutar ao lado das tropas brasileiras. Tal qual a francesa Joana d'Arc, Maria Quitéria se destacou pela bravura, desempenhando um importante papel na expulsão dos portugueses. Nascida na cidade de Cachoeira, no recôncavo baiano, a heroína se alistou no Batalhão Voluntários do Príncipe, conhecido como Periquito. Ela lutou nas tropas comandadas pelo general Labatu, utilizando o nome de Soldado Medeiros. Maria Quitéria, a gente tem todo um mito construído em torno da figura de Maria Quitéria, que está exposto no célebre quadro, ela vestida de cadete, com um saiote, paramentada. Então, aquela figura da Maria Quitéria é o que a população mais conhece. Se você olhar assim com mais cuidado, você vai ver que a imagem está muito próxima de um homem de saia. A professora Lina Aras lembra que as mulheres sempre estiveram presentes nas guerras, seja na retaguarda ou na frente de batalha. Nas lutas que culminaram nos feitos celebrados no dia 2 de julho, a contribuição feminina não se resume à presença das heroínas lembradas nos livros e registros. Mulheres anônimas ajudaram a fazer a história numa sociedade patriarcal, marcada pelo domínio masculino. Aí a gente pode citar algumas delas, como as chamadas caretas de Salvara, que eram aquelas mulheres que abasteciam aquela tropa com alimento. Outro exemplo que hoje é o que mais nos interessa, porque demanda novas pesquisas, nós já temos alguns trabalhos, mas demanda muitas pesquisas ainda, é o exemplo da Maria Filipe e as mulheres que ela agregou em torno de si em defesa da causa. Elas também exerceram o papel de líderes, mas recentemente a figura de uma mulher negra ganha espaço nos estudos sobre as lutas pela independência. Na ilha de Itaparica, Maria Filipe comandou outras 40 mulheres, incendiando embarcações e imobilizando soldados inimigos. Para as atuais ocupantes de cargos e posições de liderança, a luta nos dias de hoje acontece em outras frentes, mas continua. Essa situação representa para nós uma obrigatoriedade para que nós mulheres continuemos lutando por um Brasil mais igual.